Oi galera, de volta com mais um vídeo do Sportplay, o canal do esporte, estamos aqui com o Bravolution Soccer 2012, rumo ao estrelato, com o nosso herói, com o nosso mito, o Zé Golasso, e a gente vamos logo aqui pro jogo, quem tá aqui comigo também é o Adriano. E aí galera, beleza? Ó, é contra o Trunekan, o símbolo deles é um porra de um cavalo, um cara de asa. É, bom, a gente tá com o Zé Golasso, não temos tudo que temer, já é o artilheiro de tudo aqui que a gente tem. Com o Trunekan, vamos dar uma surra. Exatamente, a gente é líder do campeonato, a gente jogou vários jogos offline. A gente não é líder, acho que a gente é segundo colocado. A gente jogou vários jogos offline, passando, evoluindo o Zé Golasso. E mesmo assim a gente não foi ainda pro time lá, era o time da... Da Andre Vizzi. É, eu não sei qual é o time. É a Holanda. É a Holanda, é. Não, é o Excelsior, é o Excelsior. Dá falta, acho que só quando virar a temporada. Não, eu acho que vira agora, já tô em dezembro, agora é a... É onde tem a pré-temporada do intervalo. Lembrando assim, que o jogo é rapidinho, cinco minutos, eu jogo um teu, eu poderia não jogar o outro. E a gente tem que fazer o melhor possível com o Zé Golasso. Vamos ver qual é a missão que o técnico vai dar pra gente. Que o Zé Golasso é o cara do time, ele faz tudo. Olha o tamanho dele. Ah, eu vou mostrar pra galera também. Pô, a gente esqueceu de mudar o aparelho do Zé Golasso. É, botar o cabelo, né? É. A gente já comprou o Black Power, a gente vai botar ele, vai mudar o estilo, né, cara? Vai mudar, vai virar um ano no Novo da Nova, né? Sim. Vem, Golasso, bota, bota, bota a bola aqui no Golasso. Isso. Nossa, 400 pessoas aqui, não vai dar não, tem que passar. Bati o Zé Golasso, bota aqui no Zé Golasso, bota aqui no Zé Golasso. Ah, não, cara. Vai cruzar, cara. Pô, falei. O cruzou mal pra cacete? Vai pegar o alto de mão. Bom. Ah, não, cara. Ah, você tá me irritando, mal. Um cara com 1,60m tá conseguindo ganhar no corpo do Zé Golasso, cara. Olha o tamanho do negão, cara. Como é que ele vai perder? O Gimba, na época, ela aguentava. O Gimba é o Gimba. Só o Gimba é o Gimba. A gente... A gente... Tá botando no máximo pra ele treinar a força, né? Sim. Porque é a parada dele, tá muito caro. Não pode perder bola com esse pangó aí. Bola longa pro Zé Golasso aqui no meio do zagueiro, cara. Opa, não. Não tanto assim. Qual é essa bola aí, galera? Todos, cara. Não. Não, o cara perdeu. E Arlene, meu? Cara, essa Liga Pés aqui é uma vergonha, mano. Pô, vergonha. Os caras parecem que dão um tapa no teclado pra escolher o nome dos jogadores. Não, tentou escrever o nome com... Falou assim, ah, escreve o nome do teu time de verdade, com o cotovelo. Aí saiu o nome desse cara aí. Cabeça... Por que isso, cara? Até em casa de cabeça o Zé Golasso tá perdendo. Não, o cara é Leon Best. É isso, Leon. Como é que é? Leon Best. Leon Best. Ó, usa o ladal. Esse aí foi o cotovelo, com certeza. É isso que nem é. O Zé Golasso não tem que marcar nada. Esse aí também é Ripocajil. Caraca, o nosso time é ruim, eu vou ter que voltar pra pegar a bola, galera? Ninguém toma a bola, cara. Bota aqui no Zé Golasso, ela só tranquilo aqui, vem, vem, vem. Não, o vagabundo ficou falando, ah, não fica pedindo muita bola, não. Meu irmão, o Zé Golasso é o dono do time, ele faz o que ele quiser. É, não fica pedindo a bola, vai fazer o que? Aí toca o cara aqui, o cara aqui, vai. Quilo Zé, Quilo Zé, Quilo Zé, Quilo Zé. Vai, vai, boa. Tem que cruzar. Porra. Cruzou mal pra caralho. Ah, mas o Zé Golasso não foi um cruzador, né, nato. É, rodou, chutou no canto. É! Golaço! Vamos ver se ele vai mandar docinha. Mandou, mandou um samba. Zé Golasso? Já tá dando um samba. Caraca, o Golasso é real, moleque. O Golasso só sai, só faz assim, moleque. Caraca, vamos ver, vamos ver o replay desse Goura, cara. Vamos ver. Caraca, muito feio. Ó, ele cruzou mal pra cacete, correu aqui, ó, pra entrada da área pra receber de volta. O cara tocou aqui na cara dele, o Zé Golasso pegou, dominou, rodou. Bum! Caraca, embora da área. Olha, eu já recebi informações aí que o Zé Golasso agora, ele já tá andando com uma das paniquete. Já tá andando com uma das paniquete. É aquela nova? É a nova, é a nova. E já tá andando com uma delas. Falei no vídeo anterior. Não sei. Daqui a pouco aparece aí um... Daqui a pouco ele vai pra Rússia casar com uma delas. Daqui a pouco ele tá fazendo teste DNA aí. Cheio de bacuri no mundo. Cheio de bacuri. Olha aí, riposcaguiu. Meu irmão, o Zé Golasso já fez o dele já, meu. Já colocou. Bota aqui, devolve pro Zé Golasso. A bola aqui pra mim, ó. Cara, o filho da puta só faz Golasso mesmo, cara. É, cara. É impressionante. Meu irmão, só fora da área, Zé Golasso. Aquelas que eu vi isso. Fora da área é boa mesmo. Sim. Aquilo Zé, 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 cara. Boa. Que isso? Você pegou. Ah, falta. Diga, falta. Caralho do Minho, Zé Golasso. Bola. Foi o Valda Aranha. Bola pro lado, Zé Golasso. O outro. Tô igual que é, desfileira da puta. Ah. Acabou o Minho, Adriano. Quero ver, Adriano. Já tive o time aí. 1x0. Vamos agora partir o segundo tempo. A gente não pode... Será que a gente pode mudar o time? A gente pode fazer a substituição? Não sei. Não, acho que não. Só o técnico, né? Sim. O técnico nem tira a gente, tem até medo. Caraca, se pega no cara, acho que tá na hora. Ele dá um chute, tipo aquela banda do Yuri, né? Aham. O cara é duas pernas. É o carrinho dele. Vai assim, certinho. Olha, o Leon Beste mesmo. Esse Leon Beste aí tá o nome do time dos caras, né? Só dá ele. Fizeram gol ou não, né? Não. Esse cara chuta o Zé Golaço aí pela banda. Porra. Bota a bola aqui, cara. Vou fazer gol, porra. Que susto. Achei que tiraram a gente. Tá maluco? Você só nem doido de fazer isso, cara. Olha o Zé Golaço. Vai, Zé Golaço. O cara também dá sombra o Zé Golaço. Cabeça, de cabeça. Pô, foi de bom. Pô, o cara nem pra correr aqui pegar a bola, né? Não pega não, cara. Caraca, nosso time é muito ruim, mano. Os caras são tudo parasita. Sabe aí que a gente vai pra aquele Timão lá da Holanda. Timão? Timão, amor. Ô, louco. É o Zé, mané. Irmão, isso aqui é estilo Messi, cara. Caraca, Zé Golaço, meu irmão. O cara é a alma do time. Ele é tudo. Zé Golaço é tudo certo. O cara cruzou errado. Foi o cara. Foi o cara. O cara, o cara foi o cara. Cadê? Vamos, vamos. Eu quero ficar em primeiro dos campeonatos aí, hein. Fica pro Zé, ó. Ah, agora os caras fizeram um gol. Ah, tá. Eu tô muito cara. O Leão Beste fez, provavelmente. Ah, que nada a ver, cara. A gente faz tudo direitinho. Nossa, que má vergonha, mano. Ah, tá bom. A gente já... Tu fez um gol, então... Então o quê? Vamos ver se eu consegui fazer o gol. Não vai conseguir fazer, né, cara. Ah, eu vou olhar a minha bola. Você é do Lasso cansado já. Ah, tá, cara. Não é, cara. Mas eu fiz quem aqui não sabe. Cara, não inventa não, cara. Vamos tentar fazer outro gol. Putz. Cara, acho que são muito parasitas. Isso, boa. Vai lá, Zé. Corre, Zé. O cara, o cara é mais rápido também. O cara não tem que sustentar 300kg, né, de peso. 300kg, só uma perna, Zé. Só uma perna. O cara não marca, não, maluco. O cara é uma perna, não faz nada. Marcação vergonhosa aqui nesse time. Eu sou muito ruim. Caraca, amor. Só deram os caras o jogo inteiro. Se não fosse a golaça, saiu. O cara tinha um... Porra. Pediu, pediu. Se a bola, vai, 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 vai. É, vai, fio. Mal pra cacete. O cara joga na... Em vez de ele dar uma porrada pra frente, assim. Não dá uma porrada pra frente, ó. Resolve, Zé Galantos. Ó, bola quadrada pra cacete que esses caras mandam. Aí, isso, vai lá, Zé. O Zé é complicado, cara. Nossa, tá cansado já, não vai? Não, ele tá cansado e... Sozinho, né? É. Tem que ter mais alguém, né? Pra ele tocar e partir pra dentro. Ó, tipo agora. Se eu conseguir pegar essa bola aqui, retranca. Sempre isso, né? Se a gente fosse atrás desse técnico aí, a gente tava fudido. Ó, se eu conseguir tocar pro clima desse ali, ó. Puta que pariu, né? Ó, porra. Aqui é o carrinho desagolado. Ih, 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 ih. Vai, rolaça, chutou, chutou, chutou. O cara rolaça ali, hein? Rolaça feio, ó. Aqui é o carrinho desagolado, chutou mal, cara. Aqui, olha aí. Olha aí, cara, que dor. O Juiz já ficou desesperado, mas ele pegou a bola ali. Ah, o carrinho desagolado. Tudo certinho, cara. Porra. Tá acabado, tá acabado. Tá tranquilo, fizemos o nosso. Nossa parte foi feita. O carrinho desagolado tá cansado. As pernas dele já estavam dormindo. Tá dando câimbra. Por isso que ele chutou assim. E o Juiz ainda dá um lance, ainda dá mais um, hein? Tá, mas só que tá com o Lyon best a bola. Aí, agora sim. Vai, vai, vai. Isso, boa. Boa! Daí, chutou. Foi no meio. Ela tava, porra, três em cima, não tinha nem como. É, eu pensei em partir pra cima, mas aí eu não chuto. Se eu fosse mais. Acabou. Agora você começa o jogo, exatamente. Vamos ver a nota do Zé Golasso. Golasso, su, 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 su. Ó, a retribuiu bem, é uma confiança. Uma retraga que foi impossível classificar, porque não teve tempo, ó. Sete e meio. Caraca, sete e meio, mano. Boa nota. Boa nota. O Pato, como é que tá no nosso ranking? É, estamos em segundo lugar. Um ponto atrás do Lívia. É, os dois primeiros passam, né? Zé Golasso, disparado como o melhor. O central avante, o melhor meia-direita. Bom, vambora. Agora contra o Andro? Nossa, Max. Como é que eu não... Que ele tinha... Que ele tinha o Língua com a Língua, pro cara tentar escrever. Com a Língua? Foda. Será que o Zé Golasso vai pra Olimpíada? Tem 18 anos, vai pra ir pra Olimpíada. Mas tem Copa do Mundo. Não, não, Olimpíada foi uma Olimpíada real, cara. Olimpíada... Zé Golasso, nem Maratak. Ó, bota ali no equilíbrio, que é onde a gente tá bombando. Pô, ele não ia levantar nada no equilíbrio, gente. É que a gente mais botou coisa. A gente ia que ir pra um clube alemão, que focasse tudo em força. É. É, mas é o... O que a gente vai agora é o quê? Velocidade, né? Sei lá, Holanda. Pula essa porra toda aí, vai. Não, ele decide. Olha, ele decide. A gente tá treinando várias coisas. Vamos jogar com... Ó, vai ver? Erren Hofstadt. Olha, o Manchester Blue. Quem que é o Manchester Blue? Eu acho que é o Manchester City, né? O Manchester Blue ou o City? E o London FC ou o Chelsea. Sim. E o Patrick tá ali do empate? Não, os dois ganharam. Eu acho. Também não lembro. Também não importa, a gente tá tão longe disso. Não vejo a hora do golaço, a Zé Ducla com o Cristiano Ronaldo no ataque. Isso, ou com o Messi. Ou com o Messi, meu irmão. É um desafio desse. Ou é real ou o Barça? Ou é real ou o Barça. Ou é real ou o Barça. Jogar o Mundial. Se bem que pro Manchester City também é legal, hein? É aí, o Manchester City que contrata esses caras aí, né? Que vêm, né? Pô, entendeu? Pra caralho. Maneiro, meu irmão. Ainda tá o Tevez lá, não tá? Não, quer dizer, até tá, mas tá zoado o negócio. Eu não sei se ele foi pro outro time. Diz aí pra gente, galera, onde é que o Tevez tá afinal? Eu sei que ele brigou no Manchester City depois de uma companhia. Não, não, não. Agora mesmo. Ali no jogo ele já tá. Ah, sim. Verdade. Tevez eu não sei quando ele foi, não. O Agüero que foi pro... O Agüero tá no Manchester City. No Manchester City? O Agüero é bom pra caralho. Sim. Ele é novinho também, cara. Ele é o... Germano do Maradona, né? Porra, isso aí tá com a vida ganha. Depende, né? Se ele não dá na linha, né? Vai fazer merda com a mulher do chefe pra ver o que acontece com ele. Tá, o que ele vai fazer? Eu sei lá, esse jogador de futebol é todo maluco. Ó, Chacu Lagu com o Atraendro. Pé de tarde, cara. Eu só quero saber do gol do golaço, Adriano. Vou fazer agora. Beleza. Milão todo mundo. Quero terminar com o artilheiro, o melhor jogador da... Pé de... Que merda. Vai ser difícil, porque a gente vai sair agora na metade do campeonato? É, então a gente tem que abrir uma vantagem, né? Na atilharia. Tomara, né? Ó, bola longa pro golaço. Isso aí. O cara já entenderam, né? O cara não quer fazer um negócio de placa toda hora, não é assim não, cara. Olha o cara fazendo estudo e perdeu a bola. Boa... Ai, tá impedindo? Tava não, na hora que tu pegou não. É, mas tava difícil, não é assim, cortar pra dentro, derrubar todo mundo. Não, não dá, não dá. Eu até pensei em fazer, mas... É que não tem... O técnico tirou, não tem mais atacante, só tem os agolados. Então... Cortou pra dentro, chutou. Hum... Precisa molhar lá, hein? Te endereço, hein? Te endereço. Te endereço. O agolado tá com o pé calibrado. Vai, vai, vai pra frente, vai, pra frente. Boom. É... É... Golasso subiu com o Arranacel, mal que paristeite. Foi lá. A bola tava marcada pra cair dois metros atrás dele. Falou nada disso. Boom. Golasso subiu com o Arranacel, igual o Paristeite. Caralho. Olha lá, o Golasso pediu a bola, o cara cruzou o mal pra cacete, o Golasso... Tum. Que isso, velho. Que isso. Esse cara é genial. Moleque, o Golasso é mito mesmo, hein? Cara, o Golasso é maior que a trave, velho. É... É... É minha, velho. É doze e vinte? Eu acho que é. É o quê? É dois e... É dois e vinte o golaço. É dois e oito? É, eu não sei. Tô ligado. É dois e dez? Ah, um orgulho é cinco. O cara, oito... Não, isso porque o Golasso não decidiu ser goleiro. Ah, é? Podia ser também. Porque o goleiro com a mão, mano, vai a tremer quase. Porque o golaço, mas o golaço, quando quis ser jogador, ele queria saber como Olha o gol de placa chegando. Tô sentindo. Como é que é a emoção de fazer um gol, né, cara? O goleiro quase nunca faz gol. Muito difícil, né? Não sei o que bate a falta. Ó, escantei de novo, escantei de novo. Vai subir que nem o Paris State. Vai, vem. Mais pra cá. Agora... Ih, vai. O cara tirou ali na zero hora, antes não. Nosso domínio. Eu acho que tem que tomar o domínio do Golasso, domina esses caras aí. Meu Deus do céu. Não vai dar, cara. Não vai dar. Tentou dar uma puxeta ali? Tentou que era por baixo, filha da puta. Pô, bota a bola no chão, porra. Os caras estão de brincadeira? Ah, então não bem, hein? Tão. Um gol no outro. Um gol nesse. Mas gol todo jogo, cara. Golaço é sinistro. Ó, com um nome desse, né, cara? Pô, a mãe embarcadou bem, cara. Ela olhou e falou, esse aqui. É esse aqui que é o cara do gol. Como ela falou, o Guimbo é o cara do soco e entrou. Ai. Carmanoy, cara, que um indico. E esse aí? Não sei o que não é maneiro. Vixe, sex, sex. Que isso, hein? Caralho. Uuuuh. Caralho, você é muito sinistro, moleque. Para fora da área. Maneiro a puxadinha dele ali, olha lá. É, escanteio de novo para o desespero da defesa. Foi escanteio? Acho que foi o goleiro, que não deu. Não, acho que ele foi para fora direto. Ah, para fora. O goleiro pulou, meteu a mão, achei que... Caralho, racista. Na hora do escanteio, o vagabundo do time está pegando até banco para subir para tentar alcançar o Zé. Sai do lugar. Bota no Zé, ô goleirão. Ah, ele está vindo para... Ah, ele está vindo para mim. Ah. Jean Villers, Pedange. Caraca, Pedange, cara. Cara, não vai para a defesa, deixa a galera cuidar disso aí. Tem que confiar no time, né? Esse timão aí. Eu queria fazer mais um. Acabou. Me dá aí. Agora sou eu. Vamos lá. Segundo tempo com o Zé Golasso. Vamos ver se a gente consegue aumentar essa diferença aí e não empatar, né? Pô, que é outro jogo vergonhoso. Vergonhoso. Ele está ganhando. É um time ridículo. Vamos lá. Vergonhoso. 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 Cara, ninguém do nosso time cheiro. Que merda. Vamos, galera. Pega essa bola aí. Isso. Brigou. Passa aqui, cara. Levanta, Zé. Caralho, Zé. Não é uma montanha levantando. Ah, não. Zé toca mal pra cacete também. Não foi feito pra ele fazer gol. Isso aí. Importante do futebol, bom, velho. Bora, galera. Aperta lá. Boa, aqui, ó. Bom. Filha da puta, velho. Zé Golasso, eu não tenho habilidade de fazer essas coisas. Opa. Boa. Eita. Toca, toca, tá bom. Ah, não, cara. A gente está perdendo muito no corpo, maluco. Pô, Zé Golasso, frangote do caralho. Pô, gigantesco. E perde o corpo pra todos esses anões aí. Ó, frigelos. Tinha uma bala, velho. Fritinha, frigião. Muitos, cara. Não, não foi nada. Aqui no Zé, olha ele sozinho. O Zé está sozinho, pelo amor de Deus. Dá bola aqui no meio dos zagueiros. Que? Sei lá. Falta. Tá, 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 gente. Já entendi. Vai com a barreira. Não, nem tinha mais uma barreira. É uma boa ideia, né? Porque não vai passar nada. Sim. O segundo da Golasso ali da barreira. Sozinho, meu Deus. Caraca, mano. Os caras não passam. Caraca, o Zé Golasso. Parece que o Cristian reventou. Fingindo a bola. Fingindo a bola. Não, eu estou tentando atacar os caras. Fingindo a bola aqui, velho. Caralho. É o Cristian reventou dinâmico. Grande, mas caralho, velho. Se mexe. Sai daqui. Eu toquei, cara. Caraca, o Zé Golasso perdeu todas por esse... Boa. Que isso? Falta? O Zé Golasso daqui? Não. Tá indo, não. Entrou com o cara e entrou em pouco. O cara nem pensa em tirar a gente do time. Não é uma possibilidade de tirar o Zé Golas do time. Aí pede a bola, faz o linho no peito, bate as primeiras. Que isso? Ó. Caraca, o do Zé Golasso dá vergonha. Tem que passar uma parede, velho. É. Bati nele, cai a bola. Put! E o nosso cara não vai na bola. Não adianta. Cara, que pelada. Bom, estamos ganhando. Isso é a parte importante. Com o gol do Zé Golasso. Com o gol do Zé Golasso. Com o gol da vitória. É, era o gol da vitória. Pô, é só tu que tomou o gol, hein, maluco. Você que tomou o outro, cara. Foi, não. Foi sim, foi o segundo tempo. Tá, foi a zero. Não foi isso, não. Foi sim. Foi, não. Não lembro disso, não. Você tá me enrolando. Quem mesmo que tivesse sido, cara. Não faço nada, só espero. Eu acho que a minha defesa aqui não defende. Culpa é tua, meu irmão. Tinha que estar com o Zé Golasso pra marcar. Isso. Gol de placa. Jogador algo nenhum. Contra-ataque rápido. Pressionado geral, tá bom. É, finalmente uma estratégia mais ousada do que... Chegou o segundo tempo pra retranca, né? Retranca. Olha o lançamento que o cara deu ali. Ih, é que o Zé, é que o Zé? Isso é o outro. Cortou para dentro da cima. Calma. Ficou? Ah, não. O idiota do nosso time, cara. Caraca, maluco. Tinha na hora aquele chutezinho do efeito do golaço que já fez vários gols assim na temporada. Boa. Não tem qual lugar no corpo desses caras gigantescos de metro e setenta. Mano, eu acho engraçado que se tu vai ver lá nos números desse cara, tu vai ver o corpo do maluco que é tipo menor que o nosso e ganhando a gente. Sim. Bora. Eu quero fazer aqui contra-ataque rápido. Pra fora, né? É bom o jogo. Tá bom. Um de novo. Porra. De novo. Vamos voltar para o menu principal, vamos ver a nota do golaço. Vamos ver se dá para contratar um roboleiro. Ah, é. Boa. Sete. Tá bom. A gente não tira melhor que sete, né? Nossa média tá absurda. Tá muito boa. Tá muito boa. Vox Populi. Os caras passaram a gente. A gente tem que cair para terceiro? Não. Ficava, tipo, passaram não. Aumentaram a diferença. Ah, tá. Tava um, agora tá três. O Zé, a gente pegou um livro melhor para levar a gente lá para Barcelona. Ah, é. Aí, a transferência! Onde você sai, cara? Porque é. Por quê? Porque eu não sei. Não, tá. É porque a gente tá em dezembro, né? Não dá pra tá em dezembro. Então. Né, horário de transferência, dezembro? Sei lá, cara. Eu não tô ligado muito nisso, não. Só quero ver a hora de anunciar a gente no... No... Chaculagur. Não, lá no Excélsio. Chaculagur é o que a gente é, né? É o que a gente é. Os caras vão ter que comprar a lente grande-angular, né? Para filmar o Zé Golasso. Porque não cabe lente normal o Zé Golasso. Pô, esse save mater. Ah, e falei? Opa! Chegamos no Excélsio, hoje. Estamos no time melhor. Aí já terminamos um vídeo bonito. Olha lá. Zorgrim, brim, 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 brar. Olha lá. Estou contente com a oportunidade de trabalhar. Novo grupo, meu nome é bem. Que é a historinha que eu tô jogando. Poupar, né? Isso aí. Que não muda nunca essa conversinha aí. Tem muito a oferecer. Olha lá. Fez pose e tal. Pô, que não é na boa de tudo. É, o Zé Golasso. Zé Golasso tá com problema. Olha quantos calçosão. É, a roupa não era roupa. Outra roça também. Zé Golasso tá com tendências. Ó, finanças do mês. Eu vou demitir esse palhaço aí. Eu quero um cara mais decente. Beleza. Isso aí foi o que a gente fez lá. Partida 19. Pontuação média 7. 27 gols. Isso aí, velho. É o Golasso. É o Golasso. Agora, vamos lá. Vamos. Vamos dar uma olhada aqui no... No negócio do olheiro. Peraí que tem alguma coisa. Tá, tá. Tem nem o carreiro, não importa. O jogador... Ah, vamos ver se o time é melhorzinho. Ó, time melhorzinho. O olheiro mais descendo é... É, melhor, melhor. Tem uns caras razoáveis aí. Ó, o Zé Golasso. Cadê o Zé Golasso? Ó, o Van Bullen. É o primo do... Do Van Bullen. Van Bullen. Primo do interior. Ah. Busca de clubes. Não, primeiro vamos contratar um olheiro decente. Olha aqui, vamos em... Meu time, não. Tá aqui. Aonde que é, cacete? Eu sei lá, cara. É... Carreira? Carreira. Será que a gente subiu aqui? Não, isso acontece porque a gente trocou de time. A gente tinha os torcedores e tal, agora não tem mais nada. Ó, tem que ter cheio de fã aqui, ó. Colheir seus prêmios. Oito vezes melhor na minha partida. Dois vezes melhor na partida da Copa, beleza. Não tem mais nada. Tá bom. Vamos ver se é brasileiro, cara. Vamos ver o negócio brasileiro rapidinho. Mas não serve aqui, cara. Tem que procurar. É aqui, ó. Ah, é? Não. É aqui. Contrato de empreendedor. Ah, isso aí é empresário, né? Então, amor. Esse é o nosso empresário. Esse é o nosso fundão. Vamos pegar esse aqui. Porque o outro tá ali. Empresário de camarões. Caraca, depois vira 50 mil. Pega esse então. Sim. Esse cara é melhor de tudo, né? Sim. Beleza. X. Foi esse pra gente? Foi. Agora a gente vai fazer só o seguinte. Vamos avançar um pouquinho o tempo. Que aí já vira ele. Já vira ele. Time novo, empresário novo, né? Não. Agora que avançou o tempo. Já novo empresário. Vamos procurar já botar outro clube em jogo. Para negociação. Aí a gente encerra o vídeo. Beleza. Vamos procurar. Eu nem sei se... Vamos ver, né? Sei lá. É bom a gente terminar. Ficar um pouco aí pra evoluir. Mais um pouco, sei lá. Vamos ver. Se você quiser golar, você é o melhor do mundo. Aê, já é o novo cara. Olha o Bolinho. Bolinho, meu. O cara já levou 4 mil. Já levou 4 contas, gente. 4 contas. Chegou agora, filho da puta. 4 contas. Que é adiantado, né? Búster Clube. Vamos ver se o cara é melhor. A oportunidade de partida. Alto. Procurar. Ó. O bom é que ele pode negociar mais de um, se não me engano. Vamos lá. Cara, acho melhor a gente pegar um grandão, não. Vamos pegar um melhorzinho. É claro que não. Pega um meia-boca aí. Então, vamos ver aí. Qual? Ah, ele vai ali pra França, ó. O Limpique? É, o Lyon. Pô, o Lyon é bom, cara. Não, o Olympique de Marseille, que é o campeão, eu acho. Tinha Paris Saint-Germain também. Pô, só tem time 5. Então, Paris. Pô, 93 chance de partida, pô. Né? Sim. Então, Paris Saint-Germain. É a ascensão... É a teórica do Zé Golasso, até porque o mundo inteiro está falando do Zé Golasso. Ó, só dá pra pegar esses dois. Tá, beleza. Olha, o Inter e o Juventus. Beleza. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vídeos novos toda semana. Vamos ver aqui quanto é que a gente pode botar mais vídeos durante a semana. Vamos voltar a fazer o UFC também, fazer o WWE, fazer o basquete, o Infoaspeed, tudo que a gente tem aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueçam de se inscrever, clicar no joinha e adicionar esse vídeo favorito. Ajuda muito a gente. E não esquece de curtir nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Tá tudo aí embaixo na descrição, todos os nossos canais. Escreve tudo nessa bagunça tudo aí. É isso aí. Se você não sabe, se inscreva no meu canal lá, Craft Studios. A gente faz vídeos de Minecraft. E no Game Lab também, nós estamos com série lá de Poderoso Chefão e outros jogos. E vamos lançar, se não me engano, Need for Speed também. É só vocês olharem lá. Beleza? Tá aí na descrição o link. É isso aí, galera. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo e até mais.